Oi pessoal do Oráculo da Sereia Hoje eu estou fazendo um vlog aqui em Madureira Aqui é a caçula de Madureira enorme Eu vou mostrar para vocês várias coisas legais que tem aqui Vem comigo! Se não tivesse esse escudo Apesar que dá para comprar e colocar uma rosa Né? Linda, né? Acho que tem uma pãobeira tudo para o santo Quanto é ela? R$1.000 Caramba, muito caro Gente, essa caçula aqui é muito boa, olha Tem aqui embaixo, tem lá em cima Tem muita coisa de aviamento, tecido E hoje eu estou em busca de tecido Depois eu vou lá para Tico O que acabou com a teto? E aqui a folha É o que? Os barquinhos? Os barquinhos mesmo, Jaca Olha aqui para botar a perda do marinheiro Ah, dá para se desviar, olha É maneiro Olha lá, que é ser linda, hein? Olha a estrela do mar, gente Isso ali é maneiro, hein? Chora A decoração, hein? E aqui, olha O que é isso? Poráculo da sereia Vamos levar Qual é o material? Vamos levar poráculo Caramba, essa daqui me lembra, sabe o que? A casa do Crivella Que a mulher dele passou uma vez É? A casa do Crivella Tinha só um bifado aí Eu vi na televisão É? Peste e querno É para botar o pé, né? Uma boa Olha, eu gosto de acertar mesmo Para quantos mil? Não Ah, setenta reais Caramba É bonito para decoração, né? Sim Brilhoso A peça para ter papel laminado vermelho, hein? É lindo Filhos, o vento Aquele lurex, você só não é bem sereia Aí, ó Aí, ó Ô A cauda da sereia Super light, malha super light A cauda da sereia Que tá aqui É Muito tecido aqui, gente Olha Tricoline Os patos 99 Aqui a variedade é muito grande Ele é lindo Jacuá Vou fazer decoração Ó Ó Iamanjá e Oxum do lado aí, ó Pra Iamanjá Oxum Oxum Oxalá Iamanjá também, né? Que isso é meio prata, né? Como é? Eu ganho meio prata Se eu sou daltônico ou não Aí, ó Ih, aí, ó Pra festa das crianças, ó Tá cheio, ó Decoração do cachorrinho Ih, ó Preto velho Ó, eu sou diferente daquele Mas é bom, hein? A mãe não pode ver negócio de preto velho Hum Hum As pimentas, mãe Ih, as pimentinhas E as pimentas, ó Hum Pra olho grande Tá arrependido Tá arrependido Embarrado Já tem lá Tá arrependido Tá arrependido Do subúrbio, né? É a César de Madurena É a César de Madurena Aqui, ó Tem uma cortina E o gostoso é como é que ele é por dentro Essa daí é que fica preta? É que? Rapaz É uma boa, hein? É uma seda Muito gostosa Vou comprar um desse aqui pra fazer uma calda de sereia Essa é mole pra juju, pô Juju faz Juju não é boba Vamos abrir a cima os aviamentos Maneira lá, chinela, chinela, vai Ana Chinela Aqui é a parte só de aviamentos Todo tipo de aviamento pra enfeitar sua roupa de frango E setenta? Vamos em setenta Então, dá um brinco também Baila com a língua Aí, salve Ritali Salve Ritali Homenagem a Ritali Salve Ritali Salve Ritali Salve Ritali Tem até um R, ó Ritali vai virar uma entidade do rolo Apareceu até um R aqui Entidade roqueira Apareceu até um R aqui Entidade roqueira Ah, isso aí é bom, hein? A gente não tem nem... Fazer um lual A gente pode fazer um lual na lua Caraca, aí Vai engajar com esse arco, hein? Vai engajar com esse arco, hein? Vai engajar com esse arco, hein? Fazer live com esse arco Ele só tá meio caído Tem que empurrar na cabeça Mas vai pelo conceito Aí Ó Gente Vai de ganhar A cerveja se ganha Aqui ó, um monte de concha Será que tem cavalo marinho aqui? Será que eles são de verdade? Eles são de verdade ou de resina? É resina Parece muito de verdade, né? É resina Eu conheço, né, Rita? Que pesão, né, mãe? Eu sou uma sereia Uma sereia não vai reconhecer a própria concha Olha que é colorida É, só que tudo é resina, gente Ele é da sereia, né? Imagina só uma cumbera novata Que acha que ele pode jogar bruxo Chegar e comprar um monte de bruxo de resina É, olha as coxinhas É, olha as coxinhas Coxinha Tem umas aqui que tá até quebrado Parece crochê Acho linda, cara Mas é bonita Super em conta, olha Comprar peça fechada É se você comprar, né, no atacado Sai a R$11,99 Se você comprar no varejo Sai R$13,99 Mas ainda tá barato Porque dá pra fazer uma roupa completa de fã Não tô valendo nada, não, hein? Aí Tá valendo nada? Passei aí e não falou nada Olha, acho que eu via falar uma hora de um dedinho Que que é isso? Olha aí, tem que falar de novo, mano Pra fazer uma online ocupando o frango Assim, o frango aqui Cadê? Ela fala, ela fala? Ela fala? Ai, olha Ai, olha, se eu achou uma biga Ai, querido É irmã de biga É irmã de biga É irmã de biga Aí, olha, quem disse que a vaquinha online não veio, ó? Ela veio, ó Tá aí com a gente Mais uma vez, esqueceu o biga em casa, né? É, acho que fez uma correria Aqui tem tudo mesmo Tem coisa pra criança Aqui tem tudo Eu trabalhei muito com isso aqui Ó, bom pra fazer uma caixa de cigona Olha, que linda que é essa Aqui tem até o espelho, ó É, é A maquiagem, as formas de maquiagem É E mais pra mim não dá, não Tem que comprar ela Por aí Mas esse aí é bom, ó Faz de pantal, ó Tá repreendido aí, ó Já subiu mesmo Tem de tudo aqui Aí eu lacrei, ó Pra lacrar esse inimigo, ó É, pra lacrar esse inimigo É bom, pra lacrar ali Ai, eu nunca te dei nada Aí, ó Muito obrigada A gente ganhou flores É só passar no caixa agora Com o disco Com o disco Com o disco de titãs As flores de plástico Não morrem Não, e... Não, segura aí A senhora ganhou É só passar no caixa depois Aí a sua conta ganhou aqui dentro, entendeu? É Do jeito que a flor está cara hoje Tem que pegar tudo aqui mesmo Olhando liruliruê Olhando liruliruá Olhando liruliruá Eu vivo um maluixo na cachoeira Olhando liruliruí Olhando liruliruá Olhando liruliruá Olhando liruliruí Olhando liruliruá Olhando liruliruá Olhando liruliruí Olha o que que tem de mentira Isso daí é o que? Diferente, né? Papel isso Hum, maneiro, hein Caramba pra decoração. Show de bola, hein? Diferentão. Quantos mil? Quantos mil? É, tá. 14,00. Não é caro, não. Não é caro, não. Esse aí parece papel de presente. Parece papel de presente. Eu botava isso aqui, sabe onde? O espado que eu fazia de vidro. Pra montar atrás, pra fazer o vidro da janela. Já cada um lembra que eu fazia. E até aqueles vidros de coloridinhos. Que seu nome? Vitinha. As cores aí. Pra quem faz boneca cigana, isso aqui é muito bom pra articular os braços. Maneiro, isso aí é papel, né? É, ele é artesanato. Eu já comprei isso aí como papel de presente. Esse é lesivo. Esse é lesivo. Pra cortina, pra quem gosta de... Pra quem tá curtindo. E aí, as folhas aí também, ó. Ah, você quer botão? Os botões. Os botões da coisa. Comigo ninguém pode me tirar. Aí, ó. É, ó. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vlog. Aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.